Seja muito bem-vindo, bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Esse programa é parte de um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, passando por um livro de cada vez. No programa de hoje falaremos sobre um dos discursos mais importantes e famosos de Jesus. Ouça como Mateus descreve o cenário no qual Jesus disse esse discurso. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas-novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos. Endemoniados, epiléticos, paralíticos, ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decapulis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Esse era o cenário do mais conhecido discurso de Jesus, o Sermão da Montanha. Apesar de chamarmos de Sermão da Montanha, na verdade, esse não é um sermão no sentido convencional da palavra. A ocasião ocorreu mais como o primeiro retiro espiritual cristão. Jesus estava sendo muito estratégico quando deu o Sermão da Montanha. Ele estivera ministrando para milhares de pessoas nos montes ao redor do Mar da Galileia. Aquelas pessoas tinham todos os tipos imagináveis de problemas. Para Jesus, eles representavam os problemas da humanidade. Depois de ministrar para todos os problemas da humanidade, Jesus tomou uma atitude estratégica. Foi para o ponto mais alto do outro lado da montanha e convidou algumas pessoas para se unirem a ele. Foi o que chamei de o primeiro retiro espiritual cristão. De acordo com Mateus 3, 13, o convite foi personalizado. O contexto no qual esse ensinamento foi dado sugere um ponto de vista para esses três capítulos. Alguns pregadores até dizem que você pode destacar as páginas dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus e jogar o resto fora. Porque esses capítulos resumem a verdade de toda a Bíblia. Eu não concordo com isso porque teria que jogar vários dos meus livros preferidos fora. Mas com uma coisa eu concordo. Nesses três capítulos, Jesus dá a essência do que a lei e os profetas ensinam. Ele dá a essência do que as escrituras ensinam. Principalmente na área da ética e relacionamentos humanos. Vamos analisar um pouco o contexto desses três capítulos antes de entrarmos no estudo deles propriamente dito. Quando Jesus convidou aquelas pessoas com todas as suas necessidades para o primeiro retiro espiritual cristão, ele dividiu a multidão em dois grupos. Essas pessoas a quem ele convidou eram pessoas que tinham pelo menos demonstrado interesse em ser parte da solução de Jesus e parte da sua resposta para todas as necessidades da humanidade. Lembre-se que a multidão que ficou lá embaixo, no sopé da montanha, era parte do problema. O desafio de ser mão da montanha é saber em qual desses lugares você está. No Velho Testamento, Deus inicia o diálogo conosco perguntando. Onde está você? Você está no sopé da montanha, sendo ainda parte do problema? Ou você está no topo da montanha com Jesus, hein? Você é parte da resposta de Jesus? Ou você é mais uma pessoa com dúvidas? Esse é o desafio com o qual nos deparamos ao considerarmos o contexto do sermão da montanha. De acordo com o teólogo Martin Lloyd-Jones, esse contexto no qual o ensinamento é dado é uma ilustração das crises resultantes da conversão ao cristianismo. Afinal das contas, o que é ser cristão, hein? O que significa ser discípulo de Jesus Cristo? Às vezes, lendo os textos de Paulo e de João, podemos pensar que, em algumas ocasiões, eles escreveram que ser cristão não envolve nenhum comprometimento da nossa parte, nem nos custa nada. Essa visão vai depender da sua interpretação do texto. E não é dessa forma que Mateus apresenta o evangelho de Jesus Cristo ou as crises que envolvem o tornar-se cristão. A perspectiva de Mateus não foi o que você ganha com isso, mas, logo no início, ele fala sobre o que Jesus ganha com isso. Não é uma questão de deixar Jesus fazer parte dos seus planos. É de Jesus deixar você fazer parte dos planos dele. O desafio é, você quer ser uma das respostas e das soluções de Jesus? Você está pronto a comprometer-se com a obra de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi um visionário. Ele era um homem com uma visão. Ele era um missionário. Ele era um homem com uma missão. Se você entender o contexto desse sermão, também entenderá que esse retiro serviu para um recrutamento de pessoal. No seu primeiro retiro, Jesus quis recrutar missionários que o ajudariam a implementar sua missão e sua visão. Esse era o contexto do Sermão da Montanha. Esse sermão nos apresenta o desafio que envolve o tornar-se cristão. Agora estamos prontos para analisar o conteúdo do Sermão da Montanha. Depois de reunir aquelas pessoas, ou seja, seus discípulos, no topo da montanha, Jesus começa a ensiná-los algumas atitudes que fariam deles respostas e soluções de Jesus. Gosto de ouvir pastores que pregam com clareza. Uma vez ouvi um pastor perguntar à sua plateia, Você está atravessado? Está na pior? Ferrado? Precisando de um check-up do pescoço para cima? Quando ouvi o pastor falar estas coisas, pensei que aquilo, sim, era ser direto. Achei bárbaro, demais! Nunca mais me esqueci daquela pregação. Parece que Jesus começa a dar os seus ensinamentos no topo da montanha com o check-up do pescoço para cima. Ele começa falando de atitudes. Jesus sempre enfatizou a forma como a pessoa enxerga a vida. No meio do discurso, no capítulo 6, Jesus afirma, Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se seus olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Por olhos, Jesus quer dizer a sua maneira de enxergar as coisas, a sua perspectiva. Como é que você vê as coisas, hein? A maneira como você enxerga tudo pode ser a diferença entre um corpo cheio de luz e um corpo cheio de trevas, entre uma vida feliz e uma vida infeliz. Por isso, Jesus inicia os seus ensinamentos mostrando as pessoas como ser solução e resposta para todos os problemas que estão lá no sopé da montanha. Observe estas atitudes no início do sermão da montanha. Bem-aventurados os pobres e espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros e coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Com essas bem-aventuranças, Jesus mostrou qual deve ser a visão de um discípulo e descreveu como deve ser o caráter de quem quer tornar-se cristão. Você é parte do problema ou da solução, hein? Você é parte da resposta ou mais uma dúvida? Onde está você? Você é um cristão? Com a apresentação dessas atitudes, Jesus está dizendo, aqui está o perfil de um homem e de uma mulher que é minha solução e resposta para todas as necessidades que estão lá no sopé da montanha. Podemos resumir todas as bem-aventuranças com apenas uma. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que isso significa, hein? A palavra bem-aventurados significa feliz ou próspero espiritualmente ou estar num estado de graça. Em outras palavras, Deus planejou o homem para ser abençoado. Antes de Adão cair, ele era uma pessoa assim. Se você quer ser espiritualmente próspero e viver nesse estado de graça e ser tudo aquilo que Deus planejou que o povo fosse, mesmo que chegue ao ponto de você ter a solução para os seus problemas e para os de outras pessoas, essa deve ser a sua primeira atitude. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Essas são as pessoas que expressam a vontade de Deus na terra, nos céus, na dimensão celestial. O que significa ser pobre de espírito, hein? Ser pobre de espírito está relacionado com sua atitude em relação a você mesmo. Deixe-me repetir uma coisa. Todo ensinamento deve ser compreendido à luz dos problemas das pessoas do sopé da montanha. Olhe para baixo e veja todos aqueles problemas, todos, todos aqueles problemas. Jesus está dizendo, você quer ser solução para todas as necessidades humanas? A primeira coisa que você precisa saber é você não consegue ser. Você não consegue ser a solução para todos aqueles problemas. Você não consegue ajudar toda aquela gente. Você mesmo jamais será a solução. Você e eu precisamos estar sujeitos ao rei, o único que é a solução. Eu não consigo, mas ele consegue. Vamos analisar o que aconteceu com Pedro. Desde o dia em que Pedro encontrou Jesus até o dia em que ele negou a Jesus três vezes e foi chorar amargamente, Pedro aprendeu uma lição. Eu não sou ninguém. Ele se vangloriava e dizia, outros podem vir a negar ao Senhor, mas eu nunca te negarei. Pedro aprendeu que não era ninguém e chorou amargamente. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu para Pedro. Jesus teve aquele encontro particular com Pedro porque queria lhe ensinar a lição número dois. Pedro, você é alguém. Lemos esse diálogo no último capítulo do Evangelho de João. Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro respondeu sem se vangloriar de que seu amor era maior do que de todos os outros. Quando o Senhor lhe fez essa pergunta, usou a palavra grega para amor, ágape. Quando Pedro respondeu, Senhor, tu sabes que te amo, Pedro usou a palavra filéu, que significa, Senhor, meu amor por ti é amor de um amigo. Então o Senhor sustentou Pedro, cuide dos meus cordeiros, eu quero alguém que alimente meus cordeiros. A segunda bem-aventurança é, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Uma das coisas que Jesus poderia ter dito é, olhe lá para baixo, no sopé da montanha, está vendo toda aquela gente sofrida? O que faz você pensar que pode ser parte da solução e da resposta para aquelas pessoas? Se você mesmo não sabe o que é sofrer, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem. Quando estávamos estudando o Velho Testamento, falamos sobre Jó, e eu incluí um estudo chamado 30 razões por que Deus permite que seu povo sofra. Nunca teremos como confortar ninguém se nunca sofrermos. Essa é uma das razões por que sofremos. Se você não sabe o que é se sentir ferido, como pode ter compaixão suficiente para consolar alguém, hein? A palavra compaixão é formada de duas palavras. Paixão, que significa sentimento ou sentir, e com, que significa junto. Como você pode saber o que é sentir-se ferido se você nunca passou por isso? Isso é parte do que Jesus quis dizer quando falou, bem-aventurados os que choram. Eu creio sinceramente que o fracasso seja a principal ferramenta de Deus para nos ensinar que somos pobres e espírito. É muito doloroso permanecer errando quando queremos ser parte da solução e da resposta. O fracasso ou o erro é muito doloroso e o medo de fracassar persegue muitas pessoas porque fracassar dói. Você chora e lamenta quando fracassa, mas isso pode ser uma maneira de Deus ensiná-lo o significado de ser pobre de espírito. A próxima atitude, bem-aventurada, é bem-aventurados os humildes. Humilde é uma palavra até mal entendida, né? O conceito bíblico de humildade não é fraqueza. Quando buscamos a origem dessa palavra no grego e no hebraico, encontramos a figura de um cavalo selvagem muito forte. Esse cavalo selvagem não está domado. Ele nunca teve freios em sua boca, nem cabreço na cabeça e nem selo nos lombos. O que esse animal tem é uma força descontrolada. Ele é selvagem. Mas, quando você doma esse animal, ele se torna humilde. É, ser humilde é estar domado. Humilde é disciplina. O que Jesus quer dizer por tomem sobre vocês o meu jogo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ele quis dizer que tudo o que ele faz é para agradar o Pai. Ele está dizendo que aceitou ser domado pelo Pai e sempre fará o que o Pai quer. A quarta bem-aventurança é Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A terceira e a quarta bem-aventuranças deveriam ser vistas juntas, porque uma leva a outra. Quando Paulo de Tarso se encontrou na estrada de Damasco com o Cristo ressuscitado, ele não era humilde, não era manso. Ele perseguia a igreja e levava os cristãos para serem mortos. Então, ele se encontrou com Jesus e deixou-se ser guiado por ele. Quando Paulo se tornou manso, sua primeira pergunta foi Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Paulo queria saber o que era certo. Ele tinha fome e sede de justiça. A promessa é se você é humilde e manso e tiver fome e sede de justiça, Deus o satisfará. Na verdade, o grego sugere que Deus encherá você de tanta justiça que você pode até se engasgar. Que tipo de homem é esse em cheio de justiça? Ele é legalista? Ele é justo porque não faz isso nem aquilo e porque olha de cima para todo mundo o que faz? Como é o homem que é cheio de justiça? A próxima bem-aventurança é Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. A palavra misericordioso significa amoroso. Bem-aventurados são aqueles que são cheios do amor ágape de Deus. Se você vai descer a montanha, ser parte da solução para todos que estão feridos, você tem de ser alguém cheio de todo o maior de Deus. Ser cheio da justiça é sinônimo de ser cheio do amor de Deus. Ser justo é ter amor. Amamos quando temos um motivo para isso, o que nos leva próximo à bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quando essas pessoas amam e descem a montanha e andam no meio da multidão, não fazem isso porque sentem necessidade, nem porque querem compensar alguma necessidade psicológica de ajudar a quem precisa. Elas fazem isso porque estão cheias do amor de Deus e suas intenções são puras e seus corações estão cheios de amor. As pessoas sempre questionam esse tipo de atitude. Se você desse mil reais para alguém, a pessoa perguntaria, por que você está fazendo isso? O que você quer em troca? O que eu vou ter que fazer se aceitar esse dinheiro? As pessoas são logo questionadas sobre quais são seus motivos para fazer o bem. O discípulo de Jesus, que foi caracterizado como aquele que tem fome e sede de justiça, é evidenciado pelo amor verdadeiro, que parte de um coração puro e desinteressado. Ele diz para as pessoas que as amam e que elas não precisam lhe dar nada em troca, que ele só quer ter o privilégio de amar com o amor de Cristo. A próxima bem-aventurança é Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificadores está relacionada à reconciliação. O discípulo de Jesus, com atitudes bem-aventuradas, é um reconciliador. Um dos grandes problemas do mundo de hoje é a alienação. Um dos problemas tratados na Bíblia é a alienação do homem com relação a Deus. No princípio, o homem e Deus estavam reconciliados, mas o homem escolheu se afastar de Deus e seguir o seu próprio caminho, a sua maneira. O homem afastou-se de Deus, porque Deus é santo. Deus não pode coexistir com o homem desobediente e pecaminoso. O principal problema tratado pela Bíblia é o problema da separação entre Deus e o homem. Se as pessoas não estão reconciliadas com Deus, como podem se reconciliar umas com as outras, hein? De acordo com Paulo, a maior mensagem, o melhor ministério que um discípulo de Jesus Cristo pode ter é a mensagem e o ministério de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Somos comissionados por Cristo para irmos e dizermos ao povo, reconcilie-se com Deus. Deus se reconcilia com você por causa de Jesus. Uma das características de um discípulo é a de ser um reconciliador. Os discípulos foram perseguidos por causa de todas essas atitudes bem-aventuradas que Jesus Cristo lhes ensinou. Mas o mundo não valoriza esse discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é perseguido. Por quê? Principalmente porque ele é pacificador. Onde um reconciliador exerce o seu ministério de reconciliação, um mensageiro de reconciliação, vai onde o conflito está, onde está o problema. E, geralmente, esse é um lugar muito perigoso. Em algumas partes do mundo, há ocasiões em que o reconciliador tem que dar sua vida por causa do ministério de reconciliação. Os discípulos de Cristo, os pacificadores, exercem seus ministérios de reconciliação em suas igrejas, no bairro onde vivem, em casa e no trabalho. Meu pai era um carteiro durante o dia e motorista de táxi à noite. Enquanto os outros motoristas esperavam por seus clientes, ficavam parados conversando e acabavam discutindo e brigando. O chefe do meu pai me disse uma vez que os outros motoristas nunca brigavam enquanto ele estava lá. A atitude pacificadora do meu pai influenciava os outros motoristas. A oitava atitude bem-aventurada completa o perfil de um discípulo, que é a solução e a resposta de Jesus para os problemas do mundo. Nessas oito bem-aventuranças, Jesus Cristo está nos dizendo que esses são os fatores que compõem o caráter de uma pessoa reconhecida como cristão. No contexto do Sermão da Montanha, Jesus apresenta a crise resultante do processo de tornar-se cristão. Com o Sermão da Montanha, Jesus traça o perfil do caráter cristão através dessas oito bem-aventuranças com quatro ilustrações. Nessas quatro ilustrações descobrimos que Jesus está apresentando o desafio para uma pessoa de caráter cristão impactar uma cultura pagã. Depois de apresentar as bem-aventuranças, Jesus disse que, se possuirmos essas características pela graça de Deus, elas farão do cristão o sal da terra, a luz do mundo, uma cidade sobre um monte que não pode ser escondida, uma candeia acesa. O que essas quatro metáforas querem dizer, hein? Elas ilustram o que acontece quando o discípulo, o cristão, vai lá para baixo e enfrenta os problemas da multidão. A palavra cultura denota como fazemos as coisas. Se você é realmente um missionário e quer ser a solução de Jesus Cristo e sair a ver aí as pessoas se converterem como resultado do seu ministério missionário, sabe qual será o seu pior inimigo? A cultura. Isso porque cultura serve como justificativo para as pessoas falarem Ah, mas nós fazemos assim, nós fazemos... e não fazemos assado. Nós fazemos assim, nós não fazemos do jeito que você está falando. Nós temos o nosso jeito. Mesmo que estejam falando do que é o jeito de Jesus. Fazemos do nosso jeito. As pessoas dizem. E elas chamam isso de nossa cultura. Quando você entende o contexto e o conteúdo do Sermão da Montanha, também entende mais uma coisa. Jesus foi um revolucionário. Ele veio para revolucionar a cultura. Se você é discípulo de Jesus, não deve ter medo de ouvir que você está ferindo a cultura desse ou daquele povo. Todos os dias você deve encarar a sua missão de impactar a cultura com a mensagem de Jesus Cristo. Se você entender essas quatro ilustrações, também entenderá três coisas. Primeiro, a crise que se desenvolve quando uma pessoa se converte. Segundo, o caráter de um cristão. Terceiro, o desafio do cristão de impactar as culturas pagãs. Ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa.